Apaixonado Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor Meu favor E hoje vivo Pro meu Senhor e Cristo 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim A semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Apaixonado 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 Por você, Senhor, estou Você morreu por mim naquela cruz Sua vergonha foi em meu favor, meu favor E hoje vivo pro meu Senhor e Cristo 24 horas E ainda assim é muito pouco Você plantou em mim a semente da eternidade Pra te adorar Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor, estou 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 O que você quer dizer, Senhor, o que você quer dizer, Senhor, o que você quer dizer Chove, 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 chove Chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de pensão, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Chove, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de pensão, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As tuas águas têm me purificado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado No pare de derramar Tua chuva sobre mim Com tuas águas vem regar Minha vida, meu jardim Chove, chove, chove Chove, chove, chove Chove, chove, chuva, chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de pensão, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Chove, 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 chuva de poder, chove aqui na minha vida, chove que eu quero ver Chuva de pensão, chuva de unção, chove na minha vida, chove na vida do meu irmão Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Meu Deus, eu quero te dizer muito obrigado Por essa chuva que tens derramado As tuas águas têm me purificado As tuas águas têm me purificado Por tua graça eu sou santificado Não pare de derramar Tua chuva sobre mim Com tuas águas vem regar Minha vida, meu jardim Saviça... Ele se foi Foi tão difícil Se ver cumprir O que ele havia dito Meus olhos dizem Que a cruz Nos separou Mas sinto seu amor Cada vez mais forte O seu amor Nos conquistou O seu amor Nos reconciliou O seu amor Nos tornou irmãos Irmãos do sangue O sangue de Jesus Vejo de longe Aqueles amigos Também sofrendo O seu amor Nos reconciliou O seu amor Nos tornou irmãos Irmãos do sangue O seu amor Nos conquistou O seu amor Nos reconciliou O seu amor O seu amor Nos tornou irmãos Nos tornou irmãos Irmãos do sangue Irmãos do sangue Irmãos do sangue Tudo tem a sua hora O tempo certo de acontecer Posso chorar Posso chorar Uma noite que alegria Vem pela manhã Eu sei Grandes coisas Deus tem feito E ainda ele vai fazer Sou herdeiro Desta vida abundante Que Deus preparou Pra mim Por isso eu canto Não se expressa Meu amor Eu te adoro Meu Senhor Tô na bênção Debaixo da missão Tô na bênção É chuva de amor Tô na bênção Debaixo da missão Tô na bênção É chuva de amor Tudo tem a sua hora O tempo certo de acontecer Posso chorar Posso chorar Posso chorar Uma noite que alegria Vem pela manhã Eu sei Grandes coisas Deus tem feito E ainda ele vai fazer Sou herdeiro Desta vida abundante Que Deus preparou Pra mim Por isso eu canto Não se expressa Meu amor Eu te adoro Meu Senhor Tô na bênção Debaixo da missão Tô na bênção É chuva de amor Tô na bênção Debaixo da missão Tô na bênção É chuva de amor Tô na bênção Tô na bênção Debaixo da missão Tô na bênção É chuva de amor Tô na bênção Debaixo da missão Tô na bênção É chuva de amor Tô na bênção Tô na bênção É chuva de amor Tô na bênção Vem, Senhor Vem, Senhor Encher este lugar Com Tua glória 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 Fala-me Eu quero te ouvir Toca-me Eu quero te sentir Vem e abraça-me 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 Todo dia é dia te adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou em tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Fala-me, eu quero te ouvir Toca-me, eu quero te sentir Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Vem e abraça-me Todo dia é dia de adorar ao Senhor Eu conto os segundos só pra te encontrar Quando estou em tua presença Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Diante de ti Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Dá vontade de gritar Dá vontade de correr Dá vontade de pular Dá vontade de dançar Vem e abraça-me, vem e abraça-me Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus E ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus E eu dançarei pelo vento Com o movimento da nuvem de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Há uma nuvem de glória aqui Há uma nuvem de glória aqui Quando a igreja se une em adoração Sinto o peso da glória de Deus Ela vem dos altos céus Bailando sobre nós Sinta o tremor do chão Ao som da sua voz Raças e povos se alegrarão Com o som da trombeta de Deus Eu dançarei pelo vento Como o movimento da nuvem de Deus A um, 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 a um Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando o acorde então Anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar Com olhos de amor Outra vez Eu vou compor Se eu pudesse te mostrar Uma canção Que eu escrevi só pra você Pra você ligar o som E me ouvir E me ouvir Nas ondas de uma estação Não liga não Se a voz falhar É que a emoção de te amar Me faz chorar Ouça a batida do meu coração No compasso da canção No compasso da canção Ouça a melodia do amor tocar Se a minha voz calar Quando o acorde então Anunciar Que a canção vai terminar Se você me olhar Se você me olhar Com olhos de amor Foi só você partir E ficar longe de mim Por um segundo Que eu senti um vazio tão grande Uma falta de você Do meu lado De olhar De olhar Nos teus olhos Desejar Teu sorriso De ouvir A tua voz A me dizer Saudade de você Vê se entende Meu amor Sem você Não posso Mais viver Vê se entende A minha dor Na esperança De você chegar Pode ouvir Meu coração Que não para de bater Quanto você existir Foi só você partir E ficar longe de mim Por um segundo Que eu senti um vazio tão grande Uma falta de você Do meu lado De olhar Nos teus olhos Desejar Teu sorriso De ouvir A tua voz A me dizer Saudade de você Vê se entende Meu amor Sem você Não posso Mais viver Vê se entende A minha dor Na esperança De você chegar Pode ouvir Meu coração Que não para de bater Quanto você existir Que não para de bater Em búsculo De você Nós me dije Em meu coração Quanto tempo esperei pra ter você aqui Já não tinha esperança, mas uma luz eu pude ver Preciso dos teus olhos em mim Pra mudar a direção Se eu desviar Eu quero muito, muito mais Eu quero muito, muito mais Ouvir teu coração, viver o teu amor Sentir o teu carinho transbordar de ti, Senhor Quanto tempo esperei pra ter você aqui Já não tinha esperança, mas uma luz eu pude ver Preciso dos teus olhos em mim Pra mudar a direção Se eu desviar Eu quero muito, muito mais Eu quero muito, muito mais Ouvir teu coração, viver o teu amor Sentir o teu carinho transbordar de ti, Senhor Eu quero muito, muito mais 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 Vai chover Eu quero muito, muito mais 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 Eu quero, muito mais Eu quero muito mais Eu quero muito, muito, muito mais Eu quero muito mais Eu quero muito, 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 muito mais Quer muito, muito mais Quem será o próximo da grande lista Fica ligado Está chegando o dia final Arrematado eu sou O meu destino eu escolhi Arrematado eu sou E eu sou pronto pra subir Arrebatado eu sou, meu destino eu escolhi Arrebatado eu sou, eu sou pronto pra subir Grande confusão, terremotos, destruição Tudo isso escrito está, não vejo a hora do dia chegar Arrebatado eu sou, meu destino eu escolhi Arrebatado eu sou, estou pronto pra subir Arrebatado eu sou, meu destino eu escolhi Arrebatado eu sou, estou pronto pra subir Arrebatado eu sou Ué, quem é esse aí? Esse largadão? Sou eu mesmo, esse perdido Ué, ué, sai daqui! Ah, me erra, Deus me livre Vou mandar uma letra pra você, crente que é crente Põe um papo que é legal E tira onda de crentão Mas na verdade é mané E fala que é santarrão Lá no trabalho só enrolando Dando volta do patrão No meu bairro as menina Todas ele quer pegar Vai dizendo que é artista pra querer impressionar Olha só que malandrão Tá tentando se arrumar Crente que é crente Mente tanto que nem sente Me diz teu Deus qual é? Tu é crente que é crente Crente que é crente Mente tanto que nem sente Me diz teu Deus qual é? Tu é crente que é crente E você largado? Quem é para julgar? Só acusando todo mundo Para de atazonar Tua vida é toda louca Sem destino e nem motivo Taca pedra no telhado E esquece que o teu é de vidro Posso até fazer roubagem E pegar até uma mentirinha Mas Deus me perdoa Porque eu sou a linizinha Crente que é crente Mente tanto que nem sente Me diz teu Deus qual é? Tu é crente que é crente Crente que é crente Mente tanto que nem sente Me diz teu Deus qual é? Tu é crente que é crente É dona Lili Isso não é testemunho Seja crente de verdade E saia logo desse muro Brincar de igreja Não é a coisa certa Deus quer que você mude Tenha uma vida reta Deixa disso Abra o teu coração Larga essa vida de mentira Deus quer tua salvação Crente que é crente Mente tanto que nem sente Me diz teu Deus qual é? Tu é crente que é crente Crente que é crente Mente tanto que nem sente Me diz teu Deus qual é? Tu é crente que é crente Tem crente, crente Torex E gente de todo tipo Mas Jesus é o salvador Não tem nada a ver com isto Olha pro alto, para Cristo Leia a palavra do Senhor Ele vai te revelar O seu plano de amor A igreja é o lugar Que devemos sempre estar Estudando a palavra Esperando ele voltar Crente de verdade É fiel e não mente 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 Eu quero um carro novo, servo velho também Não aguento mais lotada nem andar de trem Se o senhor quiser, também pode me arrumar O emprego que eu ganho sem eu ter que trabalhar Mudança, eu penso em Jesus Mudança, eu penso em Jesus Mudança, mudança, mudança Mudança na minha vida e na do meu irmão Atençoa a minha cidade, Deus esteve em sua mão O Brasil ainda tem jeito de o senhor ordenar Se você é de Jesus, comece logo agora Mudança, eu penso em Jesus Mudança, eu penso em Jesus Mudança, eu penso em Jesus Mudança, mudança, mudança Aqui nessa igreja, Jesus pode operar Manda cura e guiar Se você acreditar Jesus é o peito da mudança da tua vida Aceita essa interessa Mudança, eu penso em Jesus Mudança, meu Deus Mudança, eu penso em Jesus Mudança, mudança Mudança, eu penso em Jesus Mudança, meu Deus Mudança, eu penso em Jesus Mudança, mudança 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 Mudança, eu peço a Jesus, mudança Mudança, mudança Mudança, eu peço a Jesus, mudança Ai meu Deus, mudança Mudança, eu peço a Jesus, mudança Mudança, mudança Ô, espero, fica ligado, a Valeu Tenho um negócio com você Esse é o batidão Que foi feito pra geral O bonde do bem Que combate todo o mal Nosso lema é paz Salvação que vem da cruz Guerreiros a vera Nós fechamos com Jesus Nossa facção É justiça e muita amor Nossa munição A palavra do Senhor Não há violência A mentira e o pecado O Deus nos criou Pra louvar e adorar Vem com a gente, vem Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus Vem com a gente, vem Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus Aqui só dá sangue bom Vida santa no altar Vem que é tudo de bom Sem neurose Vem dançar Diante da arca Rei Davi também dançou Mas por preconceito Fica ou se escandalizou O que nós queremos Nesse bonde É mostrar que o coração feliz Só Jesus pode se dar Vem galera então Matidão já é pra ir Segura a vida em minha mão E vem com a gente Ser feliz Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus Vem com a gente Vem, vem, vem Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus Vem com a gente Vem com a gente Vem com a gente Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus Vem com a gente Vem com a gente Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus O que nós queremos Nesse bonde É mostrar que o coração feliz Só Jesus pode se dar Vem galera então Matidão já é pra ir Segura a vida em minha mão E vem com a gente Ser feliz Vem com a gente Vem com a gente Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus Vem, vem, vem Na verdade e na luz No bonde do bem É o bonde de Jesus Vem com a gente Vem Na verdade e na luz No bonde do bem Que é o bonde de Jesus Vem, vem, vem Caraca, graças a Deus o Dedê não vai mais cantar aqueles corinhos engraçados É ruim, Danalili, fomboneira, Jofá Eita, Deus, olha aí, explodiu tudo Chegou ele, eu vou caçar, é o caçador de demônio Não tem mistério aqui nesse lugar, o rolo vai descer Eu vou gritar na terra, aleluia, Jesus Eita, Jeová, pega ele, Jesus, pega ele agora, aleluia O Senhor pelejará por vós, eita, e vos calareis Maravilha fala entre vós, o quê, o quê? Porque ele é o rei dos rios, mas o Senhor pelejará por vós E vos calareis, maravilha fala entre vós, o quê? Porque ele é o rei dos rios, já luta é grande, o mar tá ajudado Já não tem força para caminhar, olha esse anjo que está bem do teu lado Tem outra semana pra te alimentar, mas o Senhor pelejará por vós E vos calareis, maravilha fala entre vós É o quê, Deus? Porque ele é rei dos rios, mas o Senhor pelejará por vós E vos calareis, maravilha fala entre vós, o quê? Porque ele é o rei dos rios, nesse momento o Senhor quer renovar Aquele quente que vazia está, abre a tua boca e vai lá dando glória O quê, é lá do alto, o negócio aí, ó O Senhor pelejará por vós Ai Deus, ai Jesus, ele vai pelejar O negócio é sério, ai meu Deus do céu Mas o Senhor pelejará por vós E vos calareis, maravilha fala entre vós É o quê? Porque ele é rei dos rios, glória Oh Jesus, seu mano está bravinho E o beleza aí, olha esse vento aí, ó Pega a capivara aí, ó Pega o meu cotovelo, meu Deus vai pelejar Oh Jesus de Nazaré Eu creio, eu creio que o negócio vai mudar Ele vai te visitar É o caçador que está nesse lugar Mas o Senhor pelejará por vós E vos calareis, maravilha fará entre nós O quê? Porque ele é o rei dos rios Ai Jesus explodiu tudo Queimou fogo nele Jesus, aleluia